Música Senhoras e senhores, a primeira premiação é o Troféu Superação O Troféu Superação é aquele troféu que a gente presta homenagem a pessoas que por meio do esporte superaram algum tipo de obstáculo E eu gostaria, com muita alegria, que todos aplaudissem a representante do projeto Pernas Vale do Aço, Karine Rocha Música Uma salva de palmas senhoras e senhores, faz festa para o Pernas Sem pernas Música Que corre sempre todas as provas da Pense 3 Ele sempre faz com sua cadeira de rodas os 5 quilômetros Hoje ele fez os 10 Senhoras e senhores, vamos aplaudir o atleta Evil Bar Música 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 Atenção senhoras e senhores Música Um outro troféu também muito importante Vamos aplaudir o atleta Paulo César Música A premiação será efetuada Pelos nossos amigos aqui no palco Giovanni Pires, Claudio Goberto, Penélope Portugal Célio, André Chaves, Carlos Oliveira Vão entregar agora o troféu superação para os atletas Música Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei medo Eu não te escuto mais Você Você Não me leva a nada E se quiser saber Pra onde eu vou Muito mais boa Senhoras e senhores O troféu superação 2023 Corrida de Aço A maior corrida do interior divina Música Música Música